Fala pessoal, tudo certo? Tô gravando esse vídeo aqui bem simples, bem rápido, pra passar pra vocês algumas informações sobre o GH Droll que é uma dúvida muito frequente de muita gente, então vou passar aqui pra vocês toda a experiência que eu tive utilizando ele por 3 meses, tá? E eu vou falar aqui pra vocês se ele realmente funciona, se ele dá efeitos colaterais, se ele é diferente mesmo de algum suplemento que a gente usa e não sente nada de diferente, tá? Vou ensinar você a maneira correta de você utilizar pra você ter o potencial desse produto, tá? E antes que eu me esqueça, pessoal, isso é um assunto muito sério, tem muita gente perdendo dinheiro pra tentar comprar o GH Droll. O que que tá acontecendo? Como ele é muito vendido, muito falado, tem muita gente querendo comprar ele, isso acaba também atraindo pessoas negativas aí, mais intencionadas que querem ganhar uma extra ali, aplicando golpes, tá? Infelizmente essa é a palavra. O que que eles estão fazendo? Eles estão clonando o site oficial do GH Droll, aonde ele só é autorizado a ser vendido por lá, ele não é autorizado a ser vendido em farmácia, mercado livre, lugar nenhum. E na hora que a pessoa compra, ela não recebe o acesso ali, tá? Então toma muito cuidado com isso. Pra te ajudar, já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, que é o site oficial mesmo, o site onde eu comprei, tá? Então vamos lá, pessoal. O GH Droll, ele é um suplemento 100% natural em cápsula, tá? Então por ele ser em cápsula, quem já tá acostumado, sabe que ele reage bem, só atrás do líquido mesmo. O líquido é muito rápido, mas não é muito recomendado quando se trata de massa muscular, tá, pessoal? Então assim, por ele ser 100% natural, ele não dá efeito colateral nenhum, tá? Você não vai ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de reação contrária do que muitos suplementos acabam dando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito alérgica, então eu não conseguia nem tomar o Whey Protein, pra vocês terem uma ideia, tá? Então não sei o que tem na composição do Whey, que eu já troquei várias vezes, já até comprei importado. E nunca conseguia tomar, porque sempre que eu ia treinar, eu sentia ali empipocamento, ficava ruim e tinha que parar meu treino. Então isso me prejudicava demais. Então assim, pessoal, eu fui pelo conselho de um professor lá da academia, ele falou, cara, esse GH-DRAW aqui, ele realmente cria massa muscular, ele vai te dar mais disposição também pra hora de treinar, né? Porque muitas pessoas, elas têm dificuldade de criar massa muscular, mas às vezes ela não quer ficar com shape legal, não quer ficar com shape, aquele shape monstrão, ela quer simplesmente ter uma massa magra boa, pra ter uma qualidade de vida melhor. E foi onde ele me mostrou, tudo certinho, me passou esse site aí que eu tô passando pra vocês, que é o site oficial, me alertou desses problemas que eu tava tendo, e foi onde eu decidi comprar, pessoal. Então depois de sete dias, você chegou na minha casa, tá? Chega bem tranquilo, é bem fácil. Eu vi que tinha uma garantia boa ali, se caso eu não gostasse, eu poderia pedir meu reembolso. E agora aqui vem o ponto mais importante, eu tava bem ansioso pra começar a tomar, e eu vou passar aqui pra vocês a maneira correta de você utilizar o GH-DRAW pra você ter resultado, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que tomar três cápsulas, a maioria dos produtos aí que a gente vê são duas. O GH-DRAW a gente tem que tomar três cápsulas ao dia. Você pode fracionar durante o seu dia, tá? Eu costumo tomar uma quando eu acordo, antes do treino. Outra eu tomo à tarde, tá? Basicamente umas quatro horas ali, e o outro antes de dormir. Então são três cápsulas, você não pode fugir desse procedimento, porque senão você vai acabar não tendo o resultado potencial desse produto. Por quê? Porque ele foi muito testado, inclusive ele é aprovado pela Anvisa, que aqui no Brasil, pra quem não sabe ainda, é a que regulamenta todos esses produtos. Seja suplemento e seja também remédio que você vê na farmácia, tá pessoal? Então tem que passar pela aprovação da Anvisa, e se tem o selinho da Anvisa, porque ele foi testado, tanto se não vai fazer mal pra pessoa, quanto se ele vai se provar eficaz também no que propõe, né? Que no caso do GH-DRAW é massa muscular. Então assim, pessoal, eu tava num momento muito difícil, além do que, depois que eu comecei a tomar, você se sente muito mais disposto pra fazer suas atividades, não só pra treino, mas pra tudo, pra quem corre, pra quem gosta de jogar futebol, tudo, tudo, pessoal. O metabolismo ele acelera de uma forma que eu não sei explicar, só utilizando mesmo. No primeiro mês, já dá uma diferença incrível, pessoal. Tanto de massa muscular que você ganha ali, você fala, caramba, eu tô ganhando massa magra, tô perdendo massa gorda. Ainda mais eu, que era muito sedentário, sabe? Não conseguia ganhar massa muscular. Então assim, como eu falei, depende do objetivo de cada um. Se você quer ficar grandão, vai do GH-DRAW também. Mas se você quiser ter uma qualidade de vida, um corpinho indefinido, vai do GH-DRAW também, que ele vai suprir os dois casos, vamos dizer assim. Então pra mim, hoje é o melhor do mercado, não tem comparação com esses tipos de suplemento que a gente vê por aí, tá? Inclusive, ele é 100% natural e isso faz total diferença, tá? Então toma da maneira correta, faz tudo certinho, que vai dar muito certo pra você. E não esquece de não perder seu dinheiro, porque isso vai acabar levando seu dinheiro embora sim, infelizmente, se você comprar no site falsificado, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero que eu te ajudasse. E aí